Agora a gente deixa ela ir embora, olha! Vai então, cadê? Caralho, olha aí! Caralho, essa é fora! Viu o tamanho! Caralho! Caralho! Tira ela, pô! Olha o peixe! É ruim mesmo, cara! Olha o tamanho, tio! Aqui não, rapaziada! Aqui é cabuloso! Segura, caralho! Olha o tamanho do bagulho, tio! Aí sim, rapaziada! Segura, rio Paraíba aí, olha! Toma! Mais uma do menino pescador aí, olha! ... ... ... ... ... ... Esse é o meu paraíba Aê lara os biches Aê grito seu picareta Aqui ó, é assim que nós pegamos Aqui irmão, ó Viu o peixe, quer ser eu? Viu o peixe Peixe Cadê? Ah, essa porra, eu acho que não é dela Eu acho que não é dela Vamos ver se quer Aqui ó Meu Deus do céu Essa é mais gigante Do que a outra Tá porra Olha o tamanho do bagulho Olha o tamanho do bagulho Parece um peixe Parece um tubarão Aqui faz história Vai errar os biches Aqui faz história Pai Aqui faz história Aqui faz história Pai Mano Mano, e a porra Nós estamos tomando tudo essa câmera Não quer filmar Ah, aqui pegou Tchau Um vídeo grande 3 minutos Oi? 3 minutos Deixa eu filmar, mano Esqueça a cabeça não Filma aí Nossa Tá filmando, né? Lógico, né? Pai Tamanho da bicha 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 Tão cansando ela Ah, tem que cansar Senão não sai Senão não sai Vem bebezona Vem bebezona O bagulho tava desbloqueado No celular? Não, não Não caralho Dá pra filmar O louco Só filmar Lógico que tá filmando Você é louco Tamanho do governo Cinco minutos já Nossa Você já deu alegria pro pai Nossa Falei que eu tinha visto ela É, meu, 10 horas, velho Entra aí, Felipim Pula em cima dela Não, não, tem que pensar, mano Não tenta Se cortar e for embora Não tem problema não Vai parte da pescaria Vai parte da pescaria Agora ela vem Não, não, tem que pensar Não, não, tem que pensar Não, não tem que pensar Não, não tem que pensar Não tem que pensar Não tem que pensar Não, não tem que pensar Segura os caras Mas de 25 quilos Ai, carai Filma a balança Filma a balança Dá pra ver o número da balança 21,00 Pega o alicate pra nós tirar o anzal dela Caraca, mano O tamanho do bagulho Caralho, parça Olha o tamanho do bagulho Esse daí Foi cabuloso, hein Essa esquina tá ótima É pesquita o ódio 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 Quer tirar Vai tirar umas fotona Consegue? Tira uma foto de frente Calma aí Agora tô filmando, caralho Aí, ó Fica filmando Consegue tirar foto? Depois dá pra tirar print, caralho Pronto, tá filmando? Tá lá, caralho Fá Aê, raros fish Aê, gringo Discovery Borg É assim que nós solta peixe aqui, irmão Ó Aqui é assim, ó Ó Aê, corinho É esse teu Aê Já oxigenou bem, ó Agora nós deixamos ela embora, ó Ó Vá, vô, 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 vô